Bom, fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês, meteoro bem aqui de novo Mais um Detonado Mega Man X3, então vamos lá, começando a sua ultima fase agora Tá, lembrando que vocês tentem não morrer pessoal, se vocês morrerem tem que dar save hoje aqui nesse lugar Não vou conseguir pegar a armadura secreta que tem nesse lugar Lembrando que o chato daquele capacete também é isso, eles não... Quem disse que não tem nenhum secreto nesse lugar, porque eles não dão nada Chega com essa ultima fase, sacanagem Mas prova aí que é muito útil Mas beleza, vamos lá Aí vai ter aquelas pássaros, um negocinho tentando desmagar do Mega Man, né Quase... Um monte... quase... Ai, quase... Um monte de Mega Man tem isso daí Só tá com um vinho Uma cadeira Uma cadeira Uma cadeira Tá, tira daqui Deixa eu mudar aqui Pra esse cheirinho ficar mais fácil que nisso Checolãozinho Mini cheque, né Aí... Chega ele, vai começar a cair o teto É... Parece que era pra dar uma força pra gente Ele disse que vai cuidar do... Na plataforma aí que fiz vinho Enquanto a gente cuida desse bichinho aí Vai atirando aí, sem problema nenhum, né Vai atirando aí, vai atirando aí, vai atirando aí de boa Vai atirando aí Vai atirando aí A gente mandou, e a gente vai atirando o tamanho daqui Ajuda aí, né E aí Aqui não tem como né, esse bichinho chato é só passar correndo por ele mesmo, deixa, leva aquele dano, vai ter aquele coisinho pra curar Tá, pega aqui, outra coisa, tem que ficar com a vida cheia também, não sei se isso é necessário No dia das urnas, pega o robô aí, esse coadeiro aí, que vai ser mais fácil pra gente passar por aqui, tem que levar dano, vem pra cá, cai direto pra cá, vindo pro lado aí ó, a gente vai ter uma passagem secreta aqui E, tá aí ó, a pistola vermelha, essa sim a gente vai pegar Ó, vai melhorar todas as partes, mesmo só uma E a armadura vai ficar dourada, legalzinho até Esse é o secreto desse jogo né, essa armadura aí No primeiro era o Hadouken, no outro era o Shoryuken, esse é essa armadura secreta Tá, é a mesma coisa né, aí agora a gente vai ter os dois dash Que é o melhorzinho que eu considero, a gente vai ter um dash correndo, um dash percinho Vai ter esse aqui, que é o poder das duas né, a gente vai ter esse carregado aí Lembrando que se não podem mudar, tem que precisar, senão tem que esperar encher Pra poder usar ele O do capacete eu não me lembro o que a gente faz E o, da armadura, dá um mais defesa Tá subindo Agora vai subir E aí a gente vai ter o primeiro Shikon e das últimas partes né Lembrando que seria em um outro lugar aí pessoal, não seria esse Seria a fusão do Shikon aquele né, se não tivesse derrotado ele por fraco Tem que acertar ali na cabeça dele Nossa, o escudinho fica aqui, pode ver, laranjinho Tô meio sem prática né, Shikon, não entretei ele muitas vezes Eu normalmente enfrentava aquele outro lá É difícil o que eu faria aí Não, 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 não Não, 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 não Tá quebrando o nariz dele, acho que ele joga um massa, então, né, tem que ficar aqui a partir de agora, né. A gente escuta um pouquinho as coisas, então. É, então a gente fez assim. A gente fez o botão rofona aí. Aí beleza, gera massagem. Aí vai ficar o pessoal aí, né. Então é isso, pessoal. Vou colocar um novo vídeo por aqui, só fazer uma fase por vídeo, né. Já que as últimas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentar, avaliar e tudo mais. Se inscrever no canal, se não tá inscrito, né. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!